Estamos de volta aqui ao vivo com o JR23, gratidão pela audiência qualificada da TV Franca. E se você está à procura de um trabalho, tem uma dica super bacana para você. Dá tempo, agora são 7 horas e 12 minutos. Amanhã a Faculdade Anhanguera vai realizar das 14h às 17h, das 2h às 5h da tarde, a Feira da Empregabilidade, na própria unidade e o evento é aberto ao público. Contará com mais de 200 vagas de emprego, entre elas para jovem aprendiz, CLT e várias outras opções. Os interessados devem comparecer na instituição levando o currículo para se inscrever. Esses processos também estão sendo feitos em parceria com o posto de atendimento ao trabalhador. Mas eu recebo aqui o diretor da Faculdade Anhanguera, o Leonardo Vieira. Leonardo, tem também outras atividades que serão oferecidas. É isso? Muito bem-vindo. Teremos aqui diversas empresas de recrutamento e seleção com mais de 200 vagas de emprego. E essas vagas estarão direcionadas na área administrativa, financeira, comercial e também industrial. E o que é necessário para você participar da nossa Feira de Empregabilidade? Traga o seu currículo impresso para que você possa participar. E além da feira, nós teremos também oficinas de como elaborar ou até melhorar o seu currículo e dicas de como se comportar numa entrevista de emprego. Aqui, na Avenida Moacir Vieira Coelho, 3125, Feira da Empregabilidade. Valeu. Obrigado, Leonardo Vieira, diretor da Faculdade Anhanguera. Anhanguera fica ali ao lado do Instituto Samaritano, em frente à Sabesp, no sentido ali ao bairro Leporácio também. Claro, uma oportunidade para você, você não pode perder. Obrigado, Leonardo Vieira.